Por proposição dos vereadores Gustavo Peta, Jorge da Farmácia, Luiz Henrique Cirilo, Marcos Bernardelli, Pedro Tourinho, Vinícius Gratti e do ex-vereador Professor Ronaldo, além do presidente do Legislativo, Rafa Zimbaldi. A solenidade contou ainda com a presença do diretor da Cidade Judiciária, Luiz Antônio Torrano, e do presidente da OAB Campinas, Daniel Blixtein. Foram homenageados com o diploma de mérito jurídico Adelaide Albergaria Pereira Gomes, Dagoberto Silvério da Silva, Daniel Deleão Queleti, Eduardo Surian Matias, Gustavo Bovi Gonçalves, Ivan Luiz Castrese, Mariana Furlan Amaral, Nilson Roberto Lucilio, Oséas de Jesus dos Santos, Paulo Henrique Franco Bueno, Richard Franklin Melo Dávila, Rodrigo Colucci Ferrão, e Rodrigo de Abreu Gonzales.